Fala galera do São Paulo News, começando mais um Jornal SPFC dessa quarta-feira, quase que um sexto, né, véspera aí de feriadão, pra mim já sextou, né, espero pra vocês também aí e vamos falar de notícia, tem três aqui hoje que a gente vai falar, primeiro a polêmica envolvendo o cabelo do Gabriel Neves, polêmica, hein, segundo os ingressos no estádio lá do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, hein, a não venda dos ingressos por lá, e terceiro, o possível interesse do São Paulo, pelo Bruno Henrique também do Flamengo, ah, meu garoto, tem notícia, tem São Paulo News, depois deixa o seu likezão nesse vídeo, compartilha ele, segue o canal se você não segue, passamos dos 43 mil inscritos e vamos com tudo, meu garoto, vamos então começar aí com a polêmica envolvendo o Gabriel Neves, é o seguinte, ó, vou compartilhar a tela pra vocês aqui, ó, tá aqui, ó, Gabriel Neves pintou o cabelo de rosa, tá, nesses últimos dias, eu acho que é ontem ou anteontem, e aí apareceu essa foto lá no Instagram do São Paulo, ele publicou e aí por diante, e muitos torcedores começaram a criticar ele, a entrar em contato via DM, mandar mensagem direta pra ele, xingando o cara, falando que você joga no São Paulo, com alguns requintes de homofobia, vamos colocar assim, tá, então assim, a galera, tem uma galera que é assim, cara, o cara não aceita nada, né, você pode pintar o teu cabelo de azul, de amarelo, que aí o cara vai falar, porra, vê se joga bola, para de pintar o cabelo, como se o cara também não tivesse vida social, né, deixa o cara pintar, jogador é isso, né, diferente de você que tá trabalhando, que você não pode ficar podendo pintar cabelo de rosa pra ir trabalhar, né, em alguns casos você pode também, né, mas assim, cada um tem a sua vida, entendeu, e a gente, meu, tem que cuidar mais da nossa, parar de ficar cuidando da vida dos outros, isso que é o fato, né, mudou o visual, acabou, né, agora se é certo, se é errado, é com o jogador, e o jogador é que tem que viver a vida dele, assim como você vive a sua, eu vivo a minha, e seja o que Deus quiser, então assim, diante de tudo isso daí, o Gabriel Neves se pronunciou, tá aqui nessa outra tela, ele colocou assim, ó, vou aproveitar e dar uma passadinha rápida aqui com o meu português meio ruim, mas só pra explicar, pode ficar tranquilo, as ameaças e os xingamentos, não ligo pra isso, também se não ligasse não ia postar isso aí, né, Neves? Faz tempo que eu decidi curtir minha vida do jeito que eu gosto de curtir, aprendi que tenho que respeitar e quem me respeita, e quer ser jogador de futebol não me faz deixar de ser quem eu sou, eu até entendo que a cor rosa pra algumas pessoas é até ruim, mas não deixa de ser uma cor, né, não precisa ficar falando merda, nem vou jogar mais ou menos por causa da cor do cabelo, só que eu decidi fazer da cor que eu queria fazer, entendo que muitos também falam que eu voltei de lesão jogando menos, ou o que vocês quiserem falar faz parte e eu tô treinando todo dia com os meninos pra melhorar, conseguir nossos objetivos e não penso no pessoal não, pra mim sempre o time tá na frente. Então é isso, aproveitem o tempo de me xingar e eu me criticar ou sei lá, para fazer alguma coisa melhor, respeito e sempre respeite a torcida, não por curtir e viver minha vida que deixo de fazer isso, mas enfim, tamo juntos e vamos no São Paulo. Então tá aí o comunicado, entre aspas, oficial aí então do Gabriel Neves, eu sei que tem muito torcedor, eu lembro que tinha torcida que falou, ah, vai apanhar quem pinta cabelo, usa brinco, é trica e aí por diante, então tem muita gente que é motivada também a isso, né, a entrar no perfil do jogador, xingar o cara e por aí vai, né, então meu, a gente não é, não estamos de acordo, tá longe disso daí, de uma sociedade positiva, né, então por isso de toda essa polêmica envolvendo aí nessa quarta-feira o Gabriel Neves. Vamos para a segunda notícia do dia com relação aos ingressos, tá, aos ingressos do que? Da primeira partida da final entre Flamengo e São Paulo no estádio do Maracanã. Hoje era o dia para a abertura dos ingressos de visitante, às 10 horas na manhã. Muita gente ficou na fila, um tempão na fila, horas na fila e quando liberou essa fila, digamos assim, não tinha o setor de visitante, que é o setor sul do estádio do Maracanã para a torcida do São Paulo. E aí o próprio Flamengo soltou um comunicado, né, falando que esses ingressos não seriam vendidos para visitante. Por quê? Provavelmente esse lote de volta de 3.500 ingressos, provavelmente eles vão ficar na mão do São Paulo Futebol Clube, de responsabilidade do São Paulo Futebol Clube. E aí, amigo, você já sabe para onde vai esses ingressos. Uma parte vai para a torcida organizada, uma parte vai para a diretoria, conselheiros e aí por diante, e o que sobra fica para o torcedor de São Paulo. Tá bom? Então você que quer ir no Rio de Janeiro, você que comprou passagem aí por diante, começa a rezar e torça para que o São Paulo venda uma boa parte desse lote de visitantes para torcedor comum. Eu não sei onde vai ser feito isso ainda. Se for vendido pela plataforma, tem que ser pela Total Acesso, que é a plataforma que o São Paulo utiliza oficialmente, mas a gente não tem informação nenhuma, porque o clube não falou nada, né? Consequentemente, o Flamengo também deu uma resposta bem por cima e o torcedor fica perdido nessas horas, infelizmente. Então, provavelmente esses ingressos aqui, ó, vai tudo para um lado, para o outro, para cá, para lá e para o torcedor comum é um ou outro que vai ter a chance de assistir o São Paulo lá no Maracanã. Tá? Então, qualquer informação mais concreta aí e oficial por parte do São Paulo, eu vou estar comunicando aqui para vocês. Certo? E vamos então para a última notícia aí de um possível interesse do São Paulo no Bruno Henrique. O fato é que o Flamengo está tentando uma renovação com o Bruno Henrique e o Bruno Henrique está rejeitando essas ofertas. O São Paulo tem interesse? Claro que tem interesse. Claro que tem interesse. Vai levar o jogador? É outra história, né? Acho muito difícil o São Paulo contratar o Bruno Henrique nesse momento, mas é aquilo. Trouxe Rames, trouxe Lucas, tudo é possível no São Paulo, né? Por mais que as contratações recentes eram de jogadores de nível Série B, mas fez duas excelentes contratações agora. Mas acho muito difícil o Bruno Henrique vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo que tem está aí Everton Ribeiro, também para o ano que vem. A gente sabe da ligação do Dorival Júnior com alguns jogadores do Flamengo, né? Vai ter o confronto agora que é essa grande final aí, agora no dia 17 e o jogo de volta no dia 24 no estádio do Morumbi. Então vamos ficar de olho aí, porque dependendo do que sobrar desse elenco aí tão vitorioso do Flamengo, quem sabe em vindo para o São Paulo, cara, só tem a agregar também. Não tem como a gente fechar a porta para grandes jogadores. Eu acho que nesse momento agregaria muito aí, até porque o Lucas provavelmente não fique para o ano que vem. Então quem vier aí que agregue aí no nosso elenco. Tá bom? É isso aí. Então, meu, deixa o seu likezão aí, segue o canal de São Paulo News. Já ativa o sininho, compartilha com seus amigos e vamos que vamos. Vamos sextar. Eu queria tomar um Danone, tô só aqui no energético hoje aqui, mas vamos que vamos. Tá bom? Vamos ficando por aqui, morrinho para vocês. Tamo junto. Valeu, um abração e até mais. Valeu.